Glória, aleluia, sinto Jesus, Ele me guia na senda de luz. Seu forte braço me susterá, de tudo mal me defenderás. Glória, aleluia, contemplarei. Face a face ao meu Senhor. E então igual a Ele ser, o Seu gloroso lar de esplendor. Glória, aleluia, santo é o Senhor. Três vezes só, Tu é rico em amor. Vivo seguro em Seu poder. Este mundo posso vencer. Glória, aleluia, contemplarei. Face a face ao meu Senhor. E então igual a Ele ser, o Seu gloroso. Glória, aleluia, ama o Senhor. Quero ser vivo com todo fervor. Em Sua glória, eu entrarei. Resulta aos santos, aleluia, contemplarei. Face a face ao meu Senhor. Face a face ao meu Senhor. Mar de esplendor. 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 Amém.